Tá gravando, neguinho? Eu espero que esteja. Aê, negada, tá piscando, tá gravando, mó cachorrada latina que eu gosto de gravar, é sim, meu padre, cachorrada latina. Tá ligado que Leléo Culinária tá com camerazinha nova, né, neguinho? Ai, Leléo, que câmera linda é essa, meu GoPro, neguinho, GoPro. Mas não fica acostumando, não, que o Leléo vai devolver essa GoPro logo, logo. Se o Leléo despegou pra gravar o vídeo da BGS, o que aconteceu é o seguinte, não gravou nada. Dá mais tempinho, né, neguinho? Então eu vou gravar aqui uma culinária do Leléo, né? E eu quero saber, Leléo, como que eu faço pra ser tão brabo que nem você? Meu Deus tem que pegar essa janela. De fuder esse cachorro, hein, porra. Enfim, legal, vou assinar a receita pra você de café da tremedeira, a gente tem que se apesar de café, cafeteira, água, cocaína. Mas cocaína a gente não tem aqui não, então não deixaram a cocaína de fora. Essa receita aqui eu perdi na guerra, viado, lá na guerra lá do Zimbábio, lá, velho, quando tava eu, Che Guevara e Malcolm X dando tiro pra caralho lá, né? Aí tinha que, vai, tava com um bolo chato pra caralho, eu Malcolm X não gostou não, enfiamos pescoção nele. Aí falou assim, vamos tomar um café pra animar. Aí a gente inventou esse café aqui, café da cocaína, neguinho. O que que é? Tem que comprar o café e vambora fazer a desgraça. Abre essa desgraça com uma mão só. E bota o café, neguinho, ó. Meu café tem esse negócio aqui, velho, que é um scoop, tá ligado? E tem a medida certinho pra fazer um café. Qual é a medida certinho, né? Léo, é até onde seu coração mandar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Meu coração tá maior disso aqui, né? Pegar uma caneca, pegar essa caneca aqui que é pouca, então quanto menos água, melhor que fica. E vai encher da água, viado. Acabou, acabou. Essa receita do cafezinho da tremedeira extrema, ó. Ligue só. Aí, ó, botei água. Agora encher. A gente vai encher o pote aqui, ó. É, meu parceiro, pegar várias mulheres com café, velho. Pô, tá bem o cafezinho da tremedeira, neguinho. Se ligou, né? Coisa boba. Mas eu tava quase esquecendo de fazer o mais importante do vídeo. Ah, Lelé, o que é mais importante? Eu tenho que ligar o computador. É que nem mulher de bailando, só funciona na porrada. Liga. Olha o bote da antiga do Lelé, ó, só. Isso aqui é Bey, CBA, Bey, CBA, Bey, Sola. Isso aqui é Mano Paulichinha, hoje tá casado. Salve, Paulichinha. Isso aqui é Mano Fabicha. Fabicha tá casado também. Isso aqui é o Lelé, o pica de mel, ó. Tu pode ver que eu sempre fui o mais apavorado do grupo, ó, tá ligado? O mais doente mental era eu, ó. Todo mundo, tipo, bonitão, faz os anos 80, eu estou zoado aqui. E esse aqui é Luiz Fernando, tá ligado? Que é o da casa também. Todo mundo tá casado. Só eu e Bey, porque não tá eu, porque, né? Nunca encontrei meu... Guarda de água amarelo. E Bey é porque é feio mesmo, essa parada aí, né? Doideira. Porra, ligar logo, como deu a desgraça da demora, hein? Vambora, bora, bora, liga, 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 meu aniversário. Pô, Lelé, que é só curtir a minha foto do Instagram lá, meu irmão. Chega lá no Instagram, que meu Instagram é de fuder, mano. Quem, quem quiser salve em um vídeo bosta... Porra, não fala, abre assim não, Spotify. Porra, o da hora. Porra, já vou me enxergar a digitação aqui, mano. Um vídeo bosta. Aí, só comentar. Só comentar. Peguei. Cadê? Fiz de notícia. Chari. É, meu parceiro. Chari Zache, madafó, cadê? Pô, meu PC. Ih, que porra é essa aqui? Tira isso aqui, meu parceiro. Que porra é essa aqui? O Iruzinho todo pedeirante, neguinho. Eita, maluco. O Iruzinho gosta de atrefezinha, velho. Olha o nariz. Quer pegar o nariz do lobinho, mané? Cadê o nariz do lobinho? Pega o nariz do lobinho aqui, rapaziada. Doideu. Até curtir o nariz do lobinho. Fudeu. Enquanto o tafadeu vai o café lá, vou mostrar o meu Instagram, como é bonitão. Olha aí. Instagram do Leleozão. Já dei uma curtida aqui. Leleozão. Estendem o famoso, miguel. Só Fgoblin curtiu. Vamos ver como é esse Fgoblin aí. Ih, tem cara de peneiragem, tá só? Mas aí, só porra. Várias fotinho maneiro. Aí, ó. A foto minha sem camisão do meu nariz ou não. Você vai ficar taradando, meu parceiro. Isso aqui é canal de culinária, não é canal de masturbação, não. Pô, tem várias fotinho maneiro, tá ligado? Várias fotinho pica. Então me segue lá, rapaziada. Porque eu tô quase que o meu inscrito no Instagram. E eu sempre solto um baúzinho lá no story lá do Instagram, velho. Tá ligado? Então fica ligeiro lá, segue lá no Instagram. Nós que tá. Léo Lirabá, que tá na descrição do vídeo aí. Rapaz, tá entendido o cheiro aqui? Porra, não liga no site não. Tava só foi uma pesquisa lá. Rapaz, cheirozinho de café na tremedeira. Ah, vou lá agora. Aí, meu parceiro, cheiro aqui. Puta que desgraça. Olha que cheiro da delícia. Bem, vamos te ouvir como tá. Eu gosto de café assim, que nem minha alma negra. Aí, botar aqui, ó. Ixi, capruco. Olha só. Isso aqui é o enche do Deus, meu parceiro. Tu faz isso aqui pra mulher, meu parceiro? Acabou. Tu pega... Ela vai te chamar até a Mica pra se pegar contigo, que ela vai ficar maluca. Olha só. Olha a cor do café. Meu parceiro, parceiro, é ferrujo. Deixa eu tomar um golinho aqui pra ver como tá. Meu amigo. Isso aqui é café dos brabos, neguinho. Não tem como, não. Meu amor. Vou tomar mais um golinho. Calma aí, calma aí. Viu, parceiro? Eu peguei a pergunta. Ah, ele era de onde que veio a tua animação, ó. Café, com cocaína. Eu não dotei cocaína, não, tá? Pode confiar. Ou não. Bom, parceiro, já que eu fiz a bagua rapidão, né? Vamos ver quem mandou o salvezão. 100 minutos dá pra mandar um salvezinho aí. 24 comentários. Olha o meu número. Eu adoro esse número, ó. Salvezinho pro Guilherme Fernando. Olha a carinha do Guilherme Fernando. Ih, fechado. Vamos ver se ele é fechado mesmo, ó. Essa carinha é fechada aonde? Não, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu gostei dessa aqui, essa carinha. Até fechada, até berra, até arregaçada. Quer me zoar? Vou até botar como wallpaper depois, velho. Calma aí. Abrir imagem nova aqui. Vou botar aí você como wallpaper, meu parceiro. Que você não é fechada, não. Tu é arregaçado, neguinho. Cadê? Salvar aqui. Pronto, olha aí. Bonitão. Paulo, salve Marco Paulo, vai se foder. Camila Paulão. Salve aí, Camila tem um pauzão, velho. Camila Paulão. Salve, David Fernandes. Salve, David Fernandes. Salve, Renanzinho Cabral. Salve, Icaro Araújo. Salve, Luiz Felipe Alves Pereira. Salve, Camaule. Salve pro Nordeste pra mim. Mano, vou mandar água pro Nordeste, viado. Tá ligado? Enfim, salve pro Lucas Santos. Salve pro Vitor Hugo. Salve pro Mateuzinho. Salve pro Ito. Salve pro Isaac. Isaac666. Melhor jogador do mundo. Mentira, eu sou o melhor jogador do mundo do mundo. Salve pro Vitor Hugo. Salve pro Adriano. Salve pro Simão. Salve pro Luiz Luz Josefino. Salve pro Luica... Que pós-nome da Marceno. Nome de viado. Salve pro Darlan. Salve pro Mateu Vieira. Salve pro Felipe Yari. Salve pro Kevin Gama. Salve pro Neto Mendes. Salve pro Lucas Nascimento. Salve pro Gustavo Marques. Salve pro Kevin Carlos. Salve pro Elian Zagotto. Salve pro Carlos Eduardo. Salve pro Douglas Rodrigues. Salve pro Marcelo Augusto, que é hipopeiro doido. Salve pro Kiko Dantas. E ele quica, não sei se ele quica, deixa eu ver se ele quica mesmo. Ai meu Deus, isso aqui quica, hein? Isso aqui faz jus ao nome dele. Olha só a galera dele. Hum, mandando um beicinho de olho azul, quiquinho, né? Enfim, legal, se esse for o vídeo... Olha pra minha mágica pra fingir que tá bom comigo aqui, rapaziada. Se for o vídeo do Café da Tremideira, brabo pra desgraça. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo deixa o like aqui no canal que você conhecia. É nóis que tá. Voltaremos com vídeos aqui nesse canal de culinária e de história. E tanta porra. Valeu, um abraço e ó... Beto e mãe, fui! Vamos jogar Minecraft, vamos jogar Minecraft, vamos jogar Minecraft, vamos construir casinha, matar galinha, construir casinha, matar galinha, vamos jogar Minecraft, vamos jogar Minecraft, vamos jogar Minecraft.